Já fazia muito tempo que a Red Bull não tinha uma sexta-feira como essa, com Max Verstappen dominando o primeiro treino e Sérgio Pérez o segundo. Parecia até um sonho. Para completar a festa, a Red Bull ainda viu a Mercedes se arrastando, com seus dois carros fora dos dez primeiros, todos dois com problemas de pneus. Sim, sempre se diz que nem tudo o que acontece nas sextas-feiras pode ser levado muito a sério. Mas a diferença de mais de um segundo entre os tempos de Pérez e de Lewis Hamilton deixa a sensação de que essa sexta-feira pode ser uma exceção. A grande diferença entre eles está no segundo setor, de baixa velocidade, que corresponde a 40% da volta. Só lá, Hamilton estava perdendo meio segundo em relação aos Red Bull. O outro piloto da Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, ficava quase um segundo. E o pior é que, dessa vez, as Mercedes não conseguiram descontar a diferença nos 2.100 metros da reta do circuito de Baku. Segundo Hamilton, o carro está equilibrado. O que falta é aderência. Isso acontece por causa da dificuldade de aquecer rapidamente os pneus, o que vem incomodando as Mercedes desde o começo do ano, mas nunca foi tão grave. O que deixa alguma esperança para a Mercedes é que, quando os pneus entram na temperatura certa, a coisa muda. Depois de três voltas, a diferença de tempo cai e permanece inalterada daí para frente. Isso dá a impressão de que a situação, mesmo sendo difícil, não é até ruim como parece. Considerando a volta ideal de cada piloto, a diferença entre Hamilton e Paris cai para pouco mais de meio segundo, que é o tempo que a Mercedes perde para a Red Bull no segundo setor. Ou seja, no primeiro e no terceiro, a Mercedes está igual a Red Bull. E na simulação de corrida, quando a dificuldade de aquecer os pneus perde parte da importância por causa da sucessão de voltas, as Mercedes ficam a pouco mais de um décimo atrás do Red Bull. E aí a equipe alemã leva a vantagem de gastar menos pneu, que é o outro lado da moeda do aquecimento mais lento. Mas será que isso muda a situação? Não para a prova de classificação, quando importante é aquecer os pneus logo e marcar um bom tempo. Se não fizer isso, a Mercedes corre o risco de ficar atrás das Ferrari, das McLaren, das Alpine e das Alfa Tauri, como ficou hoje. O que pode significar a humilhação de nem chegar ao Q3, ser eliminada já no Q2. Isso sem contar que a Mercedes já não tem mais a vantagem de antes do sistema de recuperação de energia. Se até o ano passado ele durava mais do que o da Red Bull, nesse ano as duas estão em pé de igualdade. Mas como se sabe, tudo pode mudar no sábado. A Mercedes quase sempre melhora de um dia para outro, só que nunca ela teve de melhorar tanto. E ela não é a única. A McLaren também evolui muito do primeiro para o segundo dia. E pior de tudo, também tem motor Mercedes. A Ferrari não ameaça tanto. Carlos Sanz atribui seu terceiro lugar a um vácuo que ele pegou. E nem sempre é simples pegar um vácuo. Além disso, a asa que ele e Charles Leclerc usaram para ganhar velocidade nas retas, era muito pequena. E fazia os pneus perderem a aderência em menos de cinco voltas. A Alfa Tauri de Pierre Gasly, que ficou em quinto, é uma ameaça mais séria do que o sexto tempo da Alpine de Alonso e o sétimo da Alfa Romeo de Antônio Giovinazzi. Já Esteban Ocon, que colocou seu Alpine em nono, vem andando muito bem e pode ser mais um obstáculo para as Mercedes. E a Alpine, assim como Red Bull, Ferrari e Alfa Romeo, contam com a ajuda das asas flexíveis. Até agora, nenhuma delas mostrou preocupação com o eventual processo depois do Qualify ou mesmo depois da corrida. A Mercedes, que era mais aguerrida, abaixou o tom das críticas nesta sexta-feira. Toto Wolff até voltou a falar e levar o caso à última esfera, que é o Tribunal de Apelação, mas não parece intimidar mais ninguém. A maior possibilidade viria da McLaren, que critica enfaticamente essas equipes e a FIA, mas em momento algum se disse disposta a levar seu descontentamento além disso. Principalmente porque a FIA já tomou suas medidas. Ela colocou adesivos coloridos em oito pontos das asas de cada carro para poder conferir se elas se inclinam para trás, como acusa a Mercedes. Se for constatado que essa inclinação existe e é excessiva, se configura uma infração a um outro ativo, o de que todo apêndice aerodinâmico deve estar firmemente fixado. Vai ver que foi por isso que hoje todo mundo chegou a Baku com uma asa nova. Mas esse foi apenas o primeiro dia do Grande Prêmio do Azerbaijão. E como se sabe, o que acontece no primeiro dia nunca deve ser levado muito a sério. Ou será que esse foi o dia da exceção? Vamos ter de esperar o sábado para saber o que tem fundo de verdade e o que é apenas coisa de sexta-feira. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e lembro a vocês de não deixarem de fazer suas apostas no Bolão do Lito. Basta acessar o site www.litocavalcante.com.br até as 9 horas, que é quando o começo qualifar. E aí diz lá quem vai largar na pole position, quem vão ser os três primeiros da corrida e quem vai fazer a volta mais rápida. Eu volto amanhã às 8h30, meia hora antes da classificação. Vou deixar o link da live aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Espero vocês lá. Obrigado pela atenção e um grande abraço para vocês todos.